Olá, boa tarde. Falamos ao vivo da Vice-Presidência da República em Brasília. Hoje é o aniversário do presidente Jair Bolsonaro. Ele completou 64 anos de idade. O presidente nasceu em Glicério, no interior de São Paulo, mas foi registrado em Campinas. Antes de ir para o Chile, onde vai discutir a integração sul-americana, o presidente recebeu uma festa surpresa, organizada por simpatizantes, em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. A festa teve bolo, balões em verde e amarelo. Na saída do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro desceu do carro, cumprimentou os simpatizantes, tirou foto, recebeu também os cumprimentos pelo aniversário e depois seguiu rumo à base aérea de Brasília. Já na base aérea, o presidente também foi homenageado por militares, ministros de Estado e também pelo vice-presidente Hamilton Mourão, a quem Jair Bolsonaro passou o cargo. Bom, e agora nós vamos a Santiago, no Chile, onde está a repórter Daniele Popov, que vai acompanhar essa visita do presidente Jair Bolsonaro ao país sul-americano. Olá, Daniele, boa tarde. Oi, Luana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, daqui a pouco o presidente Jair Bolsonaro chega aqui a Santiago, no Chile, a previsão de pouso do avião é 4h20 da tarde e ele vem direto para o hotel onde vai ficar hospedado, aqui onde nós estamos. E hoje ele não tem compromissos oficiais na agenda. Apenas aquela transmissão ao vivo que ele faz semanalmente, às quintas-feiras, ela será feita aqui do hotel às 7h da noite pelas redes sociais. Será um pouquinho mais tarde do que o habitual, às 6h30 da tarde, né? Então hoje será às 7h da noite e ele deve contar com a participação de dois ministros que vêm na comitiva, o ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, e o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Bom, essa visita, né, aqui do presidente Jair Bolsonaro ao Chile, segundo o Ministério das Relações Exteriores, ela vai intensificar, ela vai marcar uma nova etapa dessa relação bilateral entre os dois países e também consolidar os avanços já obtidos entre os dois em 2018. Segundo o MRE, a ideia, então, é impulsionar o acordo de livre comércio que foi assinado no ano passado, em novembro, e também buscar medidas concretas para aprofundar o diálogo Mercosul-Aliança do Pacífico. De acordo com o embaixador do Brasil no Chile, Carlos Duarte, essa visita do presidente brasileiro aqui no Chile, ela demonstra um empenho dos dois países em ampliar o fluxo de negócios. Vamos ouvir o embaixador. O Brasil e o Chile já têm um regime aduaneiro que isenta de tarifas os bens comerciados, mas ele se beneficiaria de um acordo adicional, como foi feito no ano passado, que é para facilitar o comércio bilateral. Esse comércio cresceu significativamente nos últimos anos, no último ano cerca de 11%, ele atinge hoje cerca de 10 bilhões de dólares de parte a parte. É um comércio que é bastante diversificado também e são economias, em grande medida, complementares. O Brasil vende petróleo, vende carne, vende outros produtos para o Chile, produtos manufaturados, inclusive, e o Chile vende no que ele é competitivo, frutas, vinhos, salmão. O presidente Jair Bolsonaro ao Chile será uma oportunidade de discutir maneiras de desenvolver o corredor rodoviário bioceânico que ligará Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, aos portos do norte do Chile. A parceria envolve também a Argentina e o Paraguai. Esse eixo logístico, ele deve impulsionar a integração econômica do Brasil à região da Ásia e Pacífico. E nós continuamos aqui, acompanhando a chegada do presidente Jair Bolsonaro. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações na programação da TV NBR. Você continua com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.